E aí Pai? Pai? Vamos mandar algo aí da Palavra de Deus? Paz de Senhor para todos e que o amor de Jesus Cristo tire sempre dentro do coração de cada um Essa manhã eu trago para vocês aí no Salmo 118 verso 17 e verso 18 O verso 18 diz assim O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte Olha só o que a Palavra de Deus fala no verso 18 Salmo 118 verso 18 O que a Palavra de Deus fala essa manhã para você, meu irmão? Você tem passado por luta, por dificuldade Até Deus tem permitido A Deus tem te permitido, meu irmão, que é para que tu se aproxime do Senhor Mas Ele não tem te entregado à morte Eu sei muitos que vão ouvir essa mensagem Passou por situações à beira da morte Mas Deus estava do teu lado Te protegendo e te guardando Então a Palavra que eu deixo para vocês essa manhã O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte Aí no Salmo 118 verso 17 Anto 18 diz Não morrerei e sim viverei Para contar os feitos e as maravilhas de Deus Olha, irmão, se tu passou por dificuldade à beira da morte E Deus não te entregou à morte Então conta a misericórdia de Deus que Ele tem tido na tua vida Conta o amor dEle para todos Engrandece o nome do Senhor sobre a face da terra E ganhe a vida e a alma para o reino do céu Essa é a palavra que eu trago para você essa manhã E que o amor de Jesus Cristo esteja no teu coração Amém Aleluia